Olá, Lagoa do Dió é um bairro que você vai ficar conhecendo, aqui na cidade de Irecê. Pegando aqui dessa rua, vocês vão ver as outras ruas aí à frente. Acompanhe aí! Hoje é um feriado aqui, pouco movimento. Mas você conhecendo aí o bairro da Lagoa do Dió. Hoje o céu parcialmente nublado. O bairro, um dos primeiros bairros aqui de Irecê, muito conhecido. Você que não conhece, está conhecendo aqui o bairro da Lagoa do Dió através das nossas imagens aí. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a macarona, conhecendo mais um bairro aqui. Mais uma vez falando de férias. Vamos lá, gente, conhecendo o bairro Lago do Dior. Vamos lá. 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 Vamos virar por esse bairro mostrando aí a você que se encontra aí em qualquer parte do Brasil do mundo. Pegando aqui essas ruas pouco movimentadas, mas tem umas ruas mais movimentadas aqui no bairro. E essa é a cidade de Grestá, todos os lados. Vamos lá. E aí. 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 A avenida é muito grande aqui, é uma parte dela, e vamos sair aí de frente à rodoviária. Vamos que vamos! Estou aqui nesta manhã que vai receber, já viajando, meio-dia em 43 minutos. Estou aqui com minha esposa, estamos vindo ali fazer umas compras e registrando essas imagens para todos vocês, precisamos até o atacadão aí, mas eu vou encerrar esse evento e vou deixar de fechar aqui no final dessa avenida, que é a avenida que vem com a rodoviária. E você vai assistir a continuação desse vídeo até o atacadão. No próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí